Esta é uma cena cada vez mais comum nas ruas de Campo Grande. A aglomeração de moradores de rua e usuários de droga é um problema social que tem prejudicado a segurança de comerciantes e clientes da região central. É o que diz este empresário que tem uma loja de eletrônicos na rua 7 de setembro. Cenas de nudez, eles fazem as necessidades fisiológicas deles aqui na 7 sem pudor nenhum com as pessoas. Eles coagem as pessoas que param para ir no comércio, entendeu? Por mais que tenha o paquímetro, eles acham o direito de coagir as pessoas para receber o paquímetro. Começa a cair o entardecer, está vindo uma cracolândia aqui. Bem em frente ao estabelecimento comercial, os moradores de rua montaram uma espécie de acampamento. Um deles chega ao local e se acomoda atrás da madeira. Esse movimento por aqui é frequente e mostra apenas uma parte do problema que, segundo o empresário, não tem recebido a devida atenção do poder público. Não existe abordagem por parte dos órgãos competentes. A gente fica das 8 da manhã às 18 horas. De segunda a sábado não há combate aos moradores, não existe. A gerente de média complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social rebate esta informação e diz que as equipes realizam abordagens em toda a cidade diariamente, inclusive aos usuários de drogas. A média é de 170 atendimentos por mês. Tem a questão do tráfico e da questão da droga, que seria a questão de segurança pública. Depois tem a questão do tratamento em relação ao uso da substância, que é sabido que quem usa droga é considerado uma doença. Então aí ele precisa de um tratamento. Então a gente precisa ter a saúde junto. No caso a gente tem o custódio de rua aqui em Campo Grande, que a gente tem só a unidade, que também não atende toda a demanda. Mas nós já trabalhamos em parceria. E também tem a grande dificuldade que a gente tem, que é a aceitação da pessoa para o serviço. Para que ele faça um tratamento, ele precisa querer. Em relação ao centro da capital, já existe um levantamento sobre os problemas que estão ocorrendo. Mas ainda não há solução. Nas proximidades do mercado municipal e da igreja de Santo Antônio, nós temos informação de que alguns comerciantes utilizam da mão de obra do morador de rua que está ali para tomar conta das lojas durante a noite. Em troca de alimentação e outros produtos, para que eles tomem conta dele. Mas nós já, assim que nós identificamos essa situação, nós já planejamos conversar primeiro com essa situação comercial. A gente precisa identificar e que os comerciantes também tenham conhecimento disso, para que juntos nós possamos dar uma solução plausível para a situação.